Você está com problemas para ensinar o seu peludo a ficar dentro de casa? Hoje vamos dar algumas dicas que podem ajudar muito a acostumar ele a ficar dentro de casa. Mas antes, não se esqueça de deixar o gostei e se inscrever em nosso canal. Contamos com você! Algumas pessoas têm a sorte de ter um gato mais caseiro, que ama ficar no sofá, e não se preocupa com o que está acontecendo lá fora. Se você tem um gato assim parabéns, não é nem um pouco comum essa atitude. O mais comum é aquele gato que sempre está querendo ir para longe, explorar tudo o que encontra. Embora isso seja o mais comum, pode ser o mais perigoso, eles podem enfrentar muitos problemas, como fugas e envenenamentos. Temos certeza que quando você chama ele para comer, e ele não aparece, uma preocupação toma conta de seu coração. Vamos te ajudar a acostumar ele a ficar em casa, mas já vamos adiantando. Se ele está acostumado a sair de casa, já se prepare para ouvir seu gato meando muito. Vamos começar falando do enriquecimento do ambiente. Se você não possui brinquedo ou arranhadores, pode ser o principal motivo dele querer ficar lá fora o tempo todo. O felino pode se sentir entediado em relação ao que fazer dentro de casa, se não tem estímulo e conforto não tem motivo para ele ficar ali dentro. Esse pode ser um dos maiores erros dos tutores, apenas colocam os felinos dentro de casa, sem dar uma atenção maior para o lazer do bichano. Outro motivo pode ser a necessidade de cruzar ou de marcar território. Uma das melhores formas de impedir que seu gato fuja de casa e fique sempre tranquilo é realizar a castração. Essa cirurgia pode promover diversos benefícios à saúde do pet, além de prevenir que sua gatinha chegue em casa com uma gravidez indesejada, além de deixar o felino muito mais calmo. Após realizada a castração, seu pet vai ficar muito mais tempo dentro de casa, por não ter muitos motivos de ir para a rua. Assim seus tutores ficam mais tranquilos, com seu peludo sempre por perto. Se o seu felino não tem um cantinho para ele, aonde ele possa ter privacidade, bem provável que seja o motivo dele ir para o telhado. Os gatos necessitam de privacidade, uma casinha ou tapete e caixinha de areia longe de outros animais. Se perceber seu peludo em seu canto, apenas observando, respeite o seu espaço. Sabemos que é difícil resistir e não encher de carinho, mas eles precisam ficar sozinhos. Algumas pessoas reclamam quando seu pet se afasta de casa, mas quando o peludo volta, não tem privacidade, nem a paz que eles amam tanto. Já tentou limitar o acesso do animal às janelas e portas? Eles não podem ver uma porta aberta ou janela que já querem sair correndo. Então tente limitar o acesso do peludo a esses locais. Existem telas que podem ser colocadas em janelas, principalmente quando se mora em apartamento. Assim você pode evitar acidentes e deixar seu peludo dentro de casa, sem precisar ficar com as janelas fechadas. Os gatos são exploradores natos e se você quiser acostumar o seu dentro de casa vai ter que ter paciência. Eles vão ficar inquietos e barulhentos no começo. Ensine seu gato a passear. Isso mesmo! Você sabia que eles podem usar coleiras para passear? Não são todos que vão aceitar, mas não custa tentar. Eles são apaixonados por exploração, e deixar o gatinho apenas dentro de casa pode ser prejudicial à saúde dele. Uma dica é nunca colocar a coleira nele e já querer sair, sem que o pet esteja acostumado. Ele vai se assustar e não vai querer nem saber mais disso. Coloque uma coleira pequena e realize voltas dentro de casa, até ele perceber que não é prejudicial a ele. Isso pode demandar um tempo, então seja paciente com ele, e garantimos que vai valer a pena. Brincar com seu gato e dar muito carinho pode ser a chave de tudo. Se você deseja que seu felino fique dentro de casa, invista nessas dicas, mas o principal é o amor e carinho que damos a eles. Brinque com ele, e passe o máximo de tempo possível ao seu lado, ele não vai fugir se receber carinho, atenção e comida. Mas não se esqueça, eles não gostam de serem apertados, faça carinho mas se perceber que ele está desconfortável saia de perto e deixe ele no cantinho em paz. Agradecemos por ter chego até aqui. Não se esqueça de deixar o gostei e se inscrever em nosso canal. Esperamos ter ajudado, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho